Meninas, estou aqui de novo com mais um vídeo. Vamos gravar para nós colocarmos um vídeo para vocês usufruírem nesse canal. Vamos gravar, né? Mas antes disso, né? Olha, a palavra de Deus diz assim, ó. Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer deixou-me estar na lei do Senhor e na sua lei. Ele medita dia e noite. E há uma promessa, e ele será como árvore plantada junto a rebeira de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não... E tudo quanto fizer prosperará, né? Então, que nós possamos sermos essas pessoas que meditam na lei de Deus dia e noite, de dia e de noite, para sermos essas árvores. Que tudo quanto nós colocarmos as mãos para fazer, sejamos prósperas, tenhamos êxito. Que Deus abençoe a mão dos artesãos neste dia, em nome de Jesus, e vamos gravar! Vamos lá! Tenho mania de mandar beijo toda hora, porque eu acho que eu estou terminando o vídeo, mas eu estou começando o vídeo, tá? Vamos lá! Bom, meninas, hoje nós vamos fazer isso aqui, ó. Olha só que coisa mais curte! Estou fazendo de encomenda. Então, a gente vai gravar esse vídeo. Olha só, que bonitinho! Ai, eu apajonei. Tá bom? Então, nós vamos fazer... Eu estou ensinando muita caixinha de acrílico, porque eu não vi muita caixinha de acrílico aí, né? Por aí. No... No... No YouTube. Tá bom? Então, assim... Olha... Não tem muito segredo, porque eu acabei esquecendo que eu tinha que gravar e não deixei separar. Mas eu abro uma massa fina, não tão fina, mas também não tão grossa. É só era para fazer um suportezinho mesmo, para colocar ela aqui, para representar o gelo, tá? Usei esse marcador aqui de decoração, decorativo. Ele é o de florzinha. E cortei com esse cortador, o menorzinho, né? Daquele cortador oval, que tem as bordinhas, ok? Depois, colei aqui direto. E aí, comecei a fazer os sapatinhos. Os sapatinhos, eu estou tirando eles no molde mini pet. Esse é o... O P. É esse aqui mesmo. Estou usando esse aqui, tirando os sapatinhos e colocando eles aqui. Isso aí eu vou fazer para você ver. Bom? Usando massa preta, né? Não tem medida, tá bom, gente? Não tem medida não, porque... Estou usando o molde, né? Então, não tem basicamente uma medida. A gente vai fazer o sapatinho para você ver. Como que é? Todo mundo sabe, mas a Marta quer fazer, gente. A Marta é assim. Tcharam! Tirando o sapatinho. Tiramos o sapato. E aí, a gente já põe aqui direto aqui. Ui! E eu já coloco o sapato direto aqui. Tanto, tanto de cola aí. Eu já tiro ele de lá. E já posiciono ele no lugar que eu quero que ele fique. E coloco ele aqui. Tá? Vocês vão fazer isso e vai deixar de secar de um dia para o outro. Ok? Aqui eu já tenho um bocado seco. Né? E outra coisa. É um, dois, três, quatro, cinco. Eu estou usando a parte preta para fazer a parte do corpinho dela. Né? Usando o sapato e essa parte preta para fazer o corpinho dela. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Aqui eu não estou usando isso. Eu estou usando uma medida de bola. Eu não tenho ainda balança de precisão. Então, eu estou usando uma medida de bola. Essa é a 25. Uma bolinha mais ou menos de 30, viu? Pessoas do meu coração. Mas eu vou medir aqui para vocês. Espera aí. Estou esquecendo. Eu tenho um paquímetro aqui. E eu estou fazendo assim porque é mais fácil, né? Uma bolinha de 3 centímetros. Diâmetro. E aí eu faço um rolinho comprido. Ó, um rolinho comprido. Coloco aqui, ó. Assim, bem desse jeito mesmo. Tá vendo? E aqui nessa parte do meio aqui. Eu só faço uma marcação aqui. Que é para... Caiu, gente. Caiu com vocês também. Aqui em casa cai. Que é para colocar... Que é para marcar a cintura. Só para eu saber onde que eu vou colocar. Eu venho aqui... Passo cola no que está seco, tá, gente? Isso aqui está seco. Porque se você pôr esse peso na hora que você pôr, coloca o negócio não vai funcionar direito, não. Então, eu venho aqui, passo cola aqui, ó. Coloco... Um arame galvanizado bem aqui. Já com... Pega a massa do pescoço, uma massa de pele que você está usando para fazer seus bonecos já. Coloco aqui... Coloco aqui essa bolinha de uma vez. E já vou colocar aqui o arame galvanizado, gente. Você vai girando nele, para ele não apertar de jeito aqui e não fumar, tá? Fundo um pouquinho. E deixa secar de um dia para o outro também. Mas nós já temos uma aqui seca. De um dia para o outro ele vai ficar assim, bem durinho, ó. Bem sequinho, tá? E aí a gente vai passar para a segunda parte do vídeo. Da peça. Eu tirei as cabecinhas. Também está seca. Vou tirar uma para você ver. E para fazer as cabecinhas, eu usei um outro molde. Porque a gente gosta muito de molde, sabe? Não sabe? E eu usei... Esse molde aqui. Que vem. Eu usei esse molde aqui do Pet Power. Essa cabeça aqui. Tá vendo? Essa cabeça aqui que eu usei. Porque a outra é menor. Mas você pode pegar uma cabeça. Um molde que tem uma cabeça de... Dois... Três centímetros. Quase três centímetros. É dois... Faltando um centímetro. Um milímetro para três centímetros, ó. Ela vai ficar mais ou menos com uns três centímetros. Olha só. Tá vendo? Você pode pegar a cabeça no formato que você quiser. Eu usei essa daqui. Né? Tanto para fazer uma quanto para fazer a outra. Hoje eu tenho que fazer uma cabeça. Eu tenho que fazer a cabeça da... Não estou fazendo só a... A Ana. Eu também estou fazendo a Frosa. Então, já vou fazer a cabeça daqui para poder você aprender. Vamos lá. De mostrar. Eu usei a bolinha de vinte, tá? De vinte. Acho que foi a de vinte mesmo. Se não foi a de vinte, foi a outra. Pera aí. Tem muita ainda. A gente aqui, eu não meço não. Primeiro, eu não tenho... Eu já não tenho como medir. Eu não tenho balança. Então, por enquanto, até eu comprar balança... Eu estou usando... É, a bolinha de vinte mesmo que eu usei. Eu estou usando... É... Os moldes, né? Por que eu estou usando os moldes? Justamente para facilitar na hora de dar as medidas para vocês. Porque com o molde... Daí, eu não tenho que... Medir. Porque não tem como eu fazer com medida. Tem hora que eu uso o molde só para ter medida, gente. Precisa ter noção. Ó. Tirou. Tá vendo? Você vai trabalhar aqui as laterais. Tirando. Vai marcar aqui um pouco mais. Porque você pode marcar um pouco mais essa... Se você quiser usar uma outra... Ferramenta você pode. Tá, ó. Aqui. Vamos fazer... Eu vou tirar essa massa. Eu vou fazer para vocês mesmas. Eu vou tirar essa massa. Porque ela sujou aqui dentro. Esse tem... Ficou feio. Faz a boquinha. Ó. Mesma coisa. Faz a boquinha. E põe a orelhinha. Ok? Então, é isso aí. Ela sujou. Tá bom? Então, essa é a opção da cabeça. Nós vamos deixar aqui essa massa aqui agora. E a gente vai fazer a parte do vestido. Eu usei... Aí, vamos lá. Nós vamos fazer a parte do vestido. Se você quiser fazer isso aqui... Isso é... Antes de colocar ela aqui... Você pode. Tá? Não gosto de falar. Você pode. Pode fazer. Tá bom? Eu... Não tô fazendo antes, não. Colocar um pescocinho. Porque eu não havia posto. É ideal você colocar o pescocinho antes. Porque o pescocinho tá firme. Na hora de você enfiar essa cabeça. Tá? A gente fura bem na reta da... Já era pra não ter furado elas. Não vai ter uma dificuldade hoje pra colocar. Você fura. Tá? E eu tô colocando uma gotinha de Tecbond dentro. Que é pra garantir a fixação dela. E você vem com essa cabeça. E coloca essa cabeça aqui. E ela vai ficar assim. Tá? Isso você vai fazer com todas. Após seco. Tá bom, gente? Após elas estiverem secas. Aí vai ficar assim essa bonequinha. E... E... O corpinho básico é pra... Dá pra usar o corpinho básico desse... Pra todas que você for fazer. Pra vários, né? Que você for fazer. Eu tô usando... O azul marinho. Pra parte de baixo do vestido. Achei que ficou bom. E tô usando ele. Né? Essa é a cor que eu tô usando. E tô usando o azul cobalto pra parte de cima. Ok? Nós vamos abrir uma massa. Tá? Eu vou dar pause aqui. Vou abrir e volto. Tá bom, meninas? Bom, meninas. Abri aqui a massa bem fininha. Né? Posso abrir fininha? Não. Não pode. Deve. Né? Bem fininha. Então, a minha mede... De 20... De 15 a 20 centímetros de comprimento. Por 3 de largura. Porque a gente vai cortar isso aqui. Tá? Se você quiser bem babado, você coloca mais. Se você quiser menos babado, você coloca menos. Tá? Então, aqui a gente vai dobrar pra dentro. Ó. Dá uma dobradura pra dentro aqui. Até soltou. Então, vamos começar pela... Pela outra parte. Dobra pra dentro. E dobra pra fora. É uma pro lado de dentro. Uma do esquerdo. Outra do direito. E assim você vai fazendo. E você vai fazer várias sainhas assim. O ideal é... Faça as sainhas. Faça os corpinhos. Faça as sainhas. Deixa ela dar uma ressecada, ó. Você vai fazer assim, ó. Vamos fazer de novo. Pra dentro, pra... De dentro, pra fora. De fora, pra dentro. De dentro, pra fora. De fora, pra dentro. Eu corto com três centímetros. Você pode cortar até com quatro. Se você não tiver muito costume. Porque você vai dar uma cortada nela, né? Senão, ela vai ficar curta. Eu acho que essa aqui ficou um pouquinho curta. Mas, vamos ver. Tá? Cortei com três. Essa ali eu cortei com dois. Então, a gente vai fazer, ó. Eu vou fazer de novo aqui na frente de vocês. Pra vocês verem. Como que é fácil fazer essa sainha. Tem gente que tem dificuldade. Também tinha muita dificuldade até treinar. Ó. Você faz várias sainhas e deixa elas ressecando. E antes de você colar, eu falo pra você cortar com três. Por quê? Porque nós vamos usar cortador, menina. Pra acertar essa parte de cima dela aqui. Tá? Pra colocar lá no corpinho. Você não vai chegar lá e colocar assim. Então, você vai virar ela e vai cortar aqui, ó. Esse corte que a gente faz. Além de selar a parte da camada. Ainda dá uma levantada na saia. E aí, você vai fazer esses cortes. E vai deixar essas sainhas ressecando. Viu, garotos? Viu? Tem que fazer um pouco maior. Pra na hora de você cortar, você não ficar com uma saia tão pequena. Tão desproporcional. É só a bordinha mesmo que você dobrou ali, ó. Só uma... Só pra tirar os defeitos do corte lá de cima. Da junção lá em cima, né? E aí, vamos ver como é que ficou. A gente vai colocar. Lógico, fiz três. Mas a gente não vai usar as três agora. Vou usar só um. Aí, a gente que sabe que precisa de cola. Depois de seca, a gente vai passar cola nesse negócio aqui. Cola branca mesmo. Viu, meninas? Dá um trabalhinho. Mas, vale muito a pena. O resultado é perfeito. E agora, a gente vai colar. Olha, ficou muito bom desse tamanho. Então, eu vou cortar todas. E aí, você vai vir aqui, ó. Lógico que ela vai ficar um pouquinho maior. Mas, é lógico. Porque você vai vir acertando ela. E vai vir só apertando a parte de cima. A parte de cima aqui. Onde você quer encostar. Aqui. Pra fazer a junção. E pra não ficar aquela marca grosseira. Feia. Tá bom? Olha só, gente. Aí, você fala assim, mas ficou horrorosa. Aí, eu posso pôr uma fitinha? Não. Você não pode pôr uma fitinha. Mas, eu vou te ensinar aqui agora o que você vai fazer. Ok? Abre as sainhas. Deixam elas lá secando. Tá? No caso, eu vou deixar. Gente, eu coloquei o azul no preto, gente. Porque eu tenho que pegar o preto por lá. Coloquei o azul. Santo de Deus. Ainda bem que não tá grudando. Vamos pegar o preto. Pra dar um acabamento bonitinho. Nós vamos pegar a massa preta. E quando coloca esse vestido, fica bem mais compridinho, né? Então, o que que eu fiz? Eu pego uma massa preta. Abro de novo essa massa. Aí, eu abro bem fininha, tá? Mais fininha que eu puder, eu abro ela. Daí, eu procuro abrir ela bem fininha. Se você quiser deixar ela dar uma ressecada, você pode deixar ela dar uma ressecada. E eu venho com esse aqui, ó. Ou com o outro, o que você quiser. E eu corto. Né? Com o cortador de coração. A gente corta essa parte aqui. Corta a parte de cima, pra deixar reta essa parte. E ele vai ficar assim. Porque o vestido da Ana... Ela, ele tem essa pontinha. Então, se a gente, você pode falar assim, ó. Mas é só pegar uma pontinha e colocar ali. Pode. Mas... Eu gostei de fazer assim. Eu vou fazer assim. Eu achei que fica mais... O acabamento fica mais bonito. Bem... Bem... Né? Bem legal. E eu vou fazer assim. Mas você tá aí. Tem a liberdade de fazer do jeito que você quiser, tá bom? E aí, a gente vai colocar... Corta a parte de cima. Eu vou cortar aqui pra ficar um pouco menor. Você pode até cortar só um cinto, tá? Eu não. Eu corto tudo. Diminui um pouco mais. Tá vendo? Você nem gasta tanta massa. Que é pequenininho. E aí, eu vou colocar, olha. Olha o acabamento disso. Como que fica muito melhor. Se você fizer assim. Na verdade, você não precisa levar ele até lá em cima. Você pode fazer só pra cobrir a parte de baixo. Vai sobrar? Vai. Você vai e pega uma tesoura. E vai cortar. Tá? Esse excesso aqui, você vai cortar. Tá bom? E aí, a gente só vai apertar assim, ó. Não precisa nem de passar muita coisa, muita água. Não precisa de encher isso aqui de água. É só apertar e espalhar pra fazer a junção. O pescocinho. Mas, eu acho que o acabamento fica ótimo. Tá vendo? Eu faço assim. Mas, igual eu falei. Você tá na liberdade. Se você quiser fazer isso antes de colocar a cabeça, melhor. Eu tô fazendo aqui porque eu tô ensinando vocês. Eu faço antes de colocar a cabeça. Porque fica melhor, né? Você não vai sofrer tanto na hora de colocar. Tá bom? Então, vamos partir pra parte de fazer alguma coisa aqui. Aqui na frente, a gente usa... Aí, você vai ter que fazer isso antes, tá? Então, meninas, vocês vão esperar ficar seco, tá? Vou fazer aqui agora. Porque não tem outro jeito. E eu ainda fiz errado lá nas outras lá. Vou ter que dar um jeito. Nós vamos passar aqui, ó. Eu tô usando a tinta dourada. O pincel filete. Vamos fazer a gola dela. É só o contor. Tá? E aqui embaixo também, você vai contornar... Esse vestido dela. Bem bonitinho. Ó. Você vai fazer... Por isso que eu gosto de fazer o preto daquele jeito. Porque na hora que você faz o contorno, gente, fica tão bonitinho. Você vai fazer esse contorno. De dourado. Ok? E... Eu vou mostrar pra vocês o dourado que eu tô usando. Eu tô usando essa tinta aqui. Tinta de cor fixe. Né? Da... Anklelex. E... Da... Da cor fixe. Tá? Eu tô usando essa. Ela é muito boa. E aqui na frente... Ela tem uns desenhos. Então, assim... Não é perfeito os desenhos. Tô usando vermelho da tinta acrílica vermelha. Então, assim... Eu só faço umas... Umas florzinhas. Assim, ó. Nem tão perfeitas. Só faço umas manchinhas. Assim. Só faço umas manchinhas só. Só pra dar um detalhe. Pra mostrar que o vestido dela tem um detalhe. E venho com a verde. Com a tinta verde. Não sei se foi essa que eu usei. Mas eu vou usar essa aqui. Venho com a tinta verde. E vou fazer... Essa aqui vai aparecer mais. E vou fazer na parte de baixo da flor. Folhinha. Pra dar aquele apoio. Ó. Eu só faço isso. Só pra mostrar que o vestido dela tem um desenho. Porque o vestido dela tem um desenho. Feito isso, você vai deixar secar. Pra você colocar a manguinha. A manguinha, nós estamos usando essa aqui. Um pouco mais claro que a outra. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Eu usei um pouco de... Massa azul celeste. Azul royal, quer dizer. E coloquei um pouco de branco. Né? Pra as mãozinhas. Eu tô fazendo elas bem pequenininhas. Se você quiser fazer no molde, você pode fazer. Não tem medida não, galera. Minha turminha das mocinhas que estão aí do outro lado. Não tem medida não. Eu simplesmente peguei um pedaço de... Uma bolinha pequenininha. E... Ó. Tem medida não. Entendeu? Tô com medida não. Se é inteligente aí, eu sei que você tem um cérebro abençoado. Então, você vai conseguir fazer numa boa. Sem problema nenhum. Isso aqui. Isso aqui rachou. Não pode rachar, né? Vou fazer. Na parte que levanta mais, a gente vem cá fazer um furo. Faço bem assim. E a mão também não tem medida não. Vamos ver. Você não dá medida pra nada. Não tem medida, gente. Porque é um tempo pequenininho. Eu só coloco lá. Aperto o negócio. Marco o dedinho. O dedinho é simples. É só marcar. Até que a minha unha nem eu vou tomar. Então, tem medida não. Passa cola, tá? Tô esquecendo de passar cola. Porque senão, depois, essa mãozinha sai. Esquerda, direita, agora. Só isso. Tô fazendo mais. Aqui, ó. Tá vendo? Sai, ó. Passa cola. Marcou a parte de cima. Virou. Virou. Marcou. Virou. Cola na lateral. E vamos colocar esse bracinho aqui, gente. Que coisa mais fofa. Tô colocando eles todos assim. De frente pra frente, assim, ó. Olha aqui! Que bonitinho! Muito lindo, né? Agora eu vou usar a massa marrom pro cabelo, tá? Vou abrir aqui e volte. Ó, meninas, tá aqui. Eu tive que dar uma escurecida na massa. Ela tava mais clara. Mas se você comprar a massa da Inkway cor pele morena, dá pra fazer o cabelo da boneca. Sem precisar de você tingir, sem precisar de você acrescentar nada na massa. A massa da Inkway a pele morena. Ela é perfeita. Eu amei. Amei muito. Tô usando no cortador número 4. Abri uma massa não muito grossa, nem tão muito fina. Tá? Eu coloquei um lado mais grosso do outro. E daí, a gente vai fazer a cabecinha dessa garota. Olha aí. Passa cola nela. Ok? Vamos colocar desde aqui de trás. Trazendo pra trás da orelha. Ó. Cobre aqui atrás da orelha. Marca atrás da orelha. Pega de um lado. Pega do outro. Vem trazendo até aqui atrás, ó. Ela fica grande. Fica assim mesmo. E a gente vai cortar aqui. E aí. Cortar a parte da frente aqui. O excesso que sobrou, a gente corta. Tá? Ajeita aqui, ó. Passa o... Pincel de borracha pra ajeitar. Ou um cabinho, alguma coisa pra ajeitar, ó. Vai ficar assim. Exatamente assim. Na frente... Eu faço uma coxinha, ó. Assim, ó. Achato ela. Uma coxinha. Não tão grande. Também não tão pequena. Achato essa coxinha. E coloco aqui na frente, ó. E trago até a orelha. Também trago até a orelha. Bem assim que eu faço. Isso é eu, viu, gente? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Pode deixar menos massa. Eu coloco até um pouco mais. E daí eu vou partir, ó. Ó. Vou partir de cima até embaixo. Ó. Vou fazer a marcação. Né? E a... A trança dela é aqui. Então, aqui a gente marca pra cá. Pra cá. E pra cá. Você faz isso dos dois lados e vai marcar entre meio essas aqui. Ok? Aí. Marquei. O cabelinho dela ficou todo marcadinho assim. Tudo bem marcadinho. Você marca bem marcadinho. Tá? Agora a gente vai fazer as tranças. Quem sabe fazer trança? Eu não sabia. Até que eu aprendi. Ok? Então, nós vamos tirar a massinha. Vamos fazer... Ó. Bom, meninas. Fiz uma... Ó. Uma cobrando. E eu quero... Eu vou medir a trança do tamanho que eu quero. Eu quero a trança desse tamanho. E eu vou cortar. Vou cortar uma. Aí, meço. Duas. E meço. Três. Tá? E aqui também a mesma coisa. Faço a medida. Corto. Corto em maior um pouco. Faço a medida. E aqui já tenho duas tranças. Ok? Aqui também eu já tenho pra uma. Cortada pra uma já. Deixa eu só fazer. O que que a gente faz com essas tranças? Gente, vocês sabem trançar, né? A gente pega três pontas. Ó. Faz a junção dessas pontas. A minha massa deu uma ressecada. Porque eu tava procurando a minha... Essa. O que que a gente faz? E ressecada ainda é melhor ainda pra você trabalhar. A gente só vai... Trançar. Acima. Uma por cima da outra. Gente, eu tenho dificuldade de trançar assim. Acho que por cima. Vai. Eu tenho dificuldade de trançar sem apoio. A maioria das meninas põe pra frente. Eu vou e põe pra trás. Eu sou a trança assim desde criança, gente. E ó. É uma trança mesmo. E outra, pra você ver como é que eu faço. Eu faço assim, ó. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Sempre transei assim. Sempre. Mas é só jogar pra cima. Pega de trás e põe pra cima. Trança todo mundo sabe fazer, né? Muito bem. Sei que vocês sabem fazer, sim. É uma trança mesmo. E a gente vai tirar a parte de cima. Ó. Fica duas tranças e a gente vai colocá-las aqui, ó. Uma de um lado. Bonitinho. E a outra do outro. Bonitinho também. Se você achar que ficou muito grande, você pega e ó. Só puxa. Tá bom? Ó. Eu achei que ficou muito grande. Eu vou pegar e vou só puxar. Se a massa tiver seca, você pode colar também com o Tec Bond, tá, gente? E aí, você vai passar, né, aqui. E aqui uma colinha. E vai jogar essa trança pra dentro, assim. Ó. Mas não vai tampar, tá? Eu não quero tampar nem a orelha dela. Ó. A orelhinha dela eu quero que apareça. E nem o detalhe do vestido. Então, eu quero colocar assim, meio que aberto. Olha aí. Tá vendo? Exatamente assim. Tá bom? E aí, se você viu que atrapalhou alguma coisa na trança, você vem aqui e conserta. Tá? Ok, ó. Vai ficar assim, hein? Nossa, tá assim. Aí! O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora os olhos dessa linda garotinha, que é o que tá faltando pra acabar a nossa live. Essa olhinha rapidinha. Tinta PVA branco. Então, como é lembrancinha... Gente, eu não tava muito afim de fazer da cor. Dos olhos dela, não. Porque não dá muito trabalho. Mas a gente vai fazer. Eu, na verdade, igual... É... Pintei aqui, né? Tava muito afim de fazer, não. Mas vamos fazer. Põe a tinta... Eu usei a tinta PVA. Eu gosto de usar a tinta PVA. Tá? E como eu não tenho a PVA verde... Eu vou usar tinta pra tecido mesmo. Esse verde aqui... Ele é mais aberto. Então, você põe o branco. Espero o branco secar. Espero o branco secar pra pôr o verde. Tá? Vamos esperar secar e a gente... Então, meninas, ó... Ficou assim. Eu terminei de pintar o olho. Deixei secar. Terminei de pintar. Agora é só passar um blushzinho no olhinho dela. No... Você vai passar o blushzinho... Nesse rostinho bonitinho. Eu gosto de passar o blush assim. Na verdade, você... Eu gosto de passar o blush antes de colocar as carinhas. Então, quando eu tô preparando as carinhas... Eu já faço os olhinhos... E já coloco aqui. Pronto. Tá aí com o nosso blushzinho bonitinho. Nossa buraquinha. Ó. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A cor do cabelo dela ficou um pouco mais escura. Essa de cá. Depois a gente dá um jeito. Porque, na verdade, ele tá mais escuro. Gente. Então, jeito que na hora que seca, dá um jeito, né? Aí fica parecido. Ok? E é mais ou menos isso aí, meninas. Então, é isso aqui. A nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam curto. Se vocês curtiram, dão joinha aí. Deixem um likezinho pra mim. Acompanhem a gente nas redes sociais. Né? Meu Facebook é Marta Dias. É artesanato. Tá na minha página mesmo, né? Minha página é Marta Dias. E... Instagram também é Marta Dias. Mas eu não tô colocando nada no Instagram. Tem que dar um jeito de colocar. E... É isso aí. Nosso canal do YouTube também é Marta Dias. Ok? Espero que vocês tenham gostado. O que vocês fazem. O que vocês curtam. Comentem. Se gostaram. O que vocês querem que faz. E eu vou fazer, tá bom? Um beijo bem grande. Obrigada por ficar comigo até agora. Por assistir essa aula. E até o próximo vídeo. Ok? Tchau.